Todo cuidado é pouco e o melhor combate à dengue com certeza continua sendo a prevenção. Neste sábado aconteceu aqui em Campo Morão uma movimentação envolvendo todo o setor da saúde de Campo Morão, da vigilância sanitária, na hora H. Converso nesse momento com Carlos Bizerra. Carlos, sempre atento nessa situação da dengue. Sem dúvida. Todos os dias estamos olhando a situação, como está o desenvolvimento do vetor, fazendo os trabalhos, agendemias a campo, fazendo essa função. Essas movimentações como o hora H servem para vocês terem um referencial de como está a situação e também continuando alertando a população. Isso, o hora H é uma grande ferramenta de mobilização social. Nós fizemos o hora H com base no Comitê de Combate à Dengue de Campo Morão e várias entidades pertencentes ao comitê participaram no último sábado. E nós fizemos em quatro áreas. Nós fizemos um hora H ali na região do Lar Paraná, mais especificamente na área do Vila Cândida. Nós fizemos uma atuação aqui no Jardim Novo Horizonte, uma atuação no Alvorada e uma atuação na área central. Foram as quatro áreas que fizemos o trabalho. Apesar de, na nossa região, aqui em Campo Morão, estar sob controle toda essa situação da Dengue, mas com certeza esses dias chuvosos, já aproximando o verão, temos que continuar em alerta. Sempre em alerta. Como você começou, todo cuidado é pouco. Nós não podemos dar espaço e condição para o Aedes aegypti se desenvolver. Nesse hora H, nós achamos seis focos com presença de larvas do Aedes aegypti. Então, nós temos aí uma situação bastante viável nesse momento, mas o maior problema que nós vamos enfrentar é lá por fevereiro e março, que são os termos históricos das grandes epidemias. E nós queremos aí que cada um fique atento no seu imóvel. Não deixar água parada. É só esse simples gesto. Se deixar água parada, uma piscina, você vai ter que ter água parada lá. Vai ter a função, mas fazer o tratamento com cloro é bastante importante também. Nos tonéis que as pessoas guardam quando chove bastante agora, guardam água da chuva, também utilizar cloro no tratamento é bastante importante. Isso vai auxiliar demais o trabalho dos agentes de endemias.